Vamos começar com o Paulo Marinho. Primeiro, Paulo, muito obrigado por ter aceitado falar com a gente aqui. Depois ele vai falar, acho que com o UOL. Hoje ele tem uma agenda grande de entrevistas, às vezes porque o Paulo Marinho se coloca visceralmente contra as posições do presidente Bolsonaro, da família Bolsonaro, ele que foi suplente do Flávio Bolsonaro. Bolsonaro se aproximou da família Bolsonaro, foi eleito com o Flávio Bolsonaro e agora se coloca numa posição contrária com muitos outros que já foram ligados à família Bolsonaro e estão contra o presidente e contra os seus filhos. Bom dia, senhor. É um prazer falar com o senhor. O senhor pode revelar quais foram os novos elementos apresentados à Polícia Federal que comprovaram a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. É um prazer falar com o senhor. Datena, bom dia. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo o senhor melhor do que eu. Ok, muito obrigado então. Datena, primeiro, antes de responder essa pergunta, eu queria lhe dizer que para mim é um grande prazer estar falando com você porque nós dois tivemos um amigo da vida inteira que era o nosso querido e saudoso Ricardo Boechat de quem eu fui compadre, eu sou padrinho da filha dele. Cara, você que me mandou aquela foto, você que me mandou aquela foto com o Boechat? Foi você que me mandou uma foto com o Boechat? Eu não sei se... Não, eu não sei se eu lhe mandei. Acho que foi, acho que foi. O Boechat era um amigo meu de 40 anos, enfim. Eu sou padrinho da filha dele e ele é padrinho da minha filha. Nós éramos os melhores amigos da vida inteira e eu sei o quanto ele estimava você e quanto você também tinha de estima por ele. Então eu queria, antes de começar essa nossa conversa, lembrar você de que nós dois tivemos esse privilégio de desfrutar de uma amizade de uma pessoa única que eu sinto saudade todos os dias. É o maior jornalista do Brasil que eu conheci. Eu também fui um dos maiores jornalistas que eu conheci em toda a minha vida também. Acompanhei a carreira dele inteira. Trabalhamos juntos, inclusive, no Jornal Brasil. Eu era o vice-presidente lá do jornal e ele era o diretor da redação junto com Augusto Nunes, numa determinada época. Tatera, vamos falar aqui do nosso assunto. Primeiro eu queria corrigir um pouco a sua... Se você me permitir, corrigir um pouco a sua apresentação. Eu não sou absolutamente inimigo da família Bolsonaro, nem adversário da família Bolsonaro. Eu fui tão somente um aliado da campanha do então capitão Bolsonaro e ingressei nessa campanha depois de... O meu candidato originário era o então prefeito João Dória, quando ele ainda era prefeito de São Paulo, meu amigo há décadas. E o João estava tentando se viabilizar ali na condição de pré-candidato do PSDB para disputar a eleição presidencial. E aí não foi possível. Um dia eu recebo a visita de o meu saudoso amigo também, Gustavo Bebiano, que foi quem me apresentou e trouxe a minha residência, o capitão Bolsonaro, para que eu o conhecesse e tivesse uma conversa com ele, visando apoiá-lo na campanha para presidente. Naquela ocasião da Atena, o núcleo duro da campanha do presidente Bolsonaro cabia numa Kombi. E metade da Kombi ficava vazia. E foi justamente nesse momento que eu, enfim, resolvi ingressar naquele projeto político, porque eu achava que ele era a pessoa que encarnava melhor esse sentimento que a população tinha do antipetismo. E foi nessa linha que eu segui em frente, apoiando o capitão Bolsonaro. Durante toda a campanha, eu colaborei muito com a campanha do Bolsonaro, enfim, a ponto de ceder a minha própria casa, uma parte da minha casa, eu transformei num estúdio de gravação de vídeo e áudio. E foi aqui, praticamente, que aconteceram todos os eventos da campanha. Para entender, o senhor ia com o Dória, não foi possível, acabou indo com o Bolsonaro. Essa foi a sua aproximação com o Bolsonaro, que era candidato à presidência. É isso? Deu para entender? É exatamente isso. E, enfim, eu conheci o Bolsonaro justamente apresentado pelo meu amigo, enfim, Gustavo Viviano. Então, essa foi a minha história durante a campanha. Ajudei muito a campanha do presidente Bolsonaro. Dei todo o suporte que estava ao meu alcance. Nunca trabalhei em governo, viu, Datena? Nunca tive nenhum cargo político, nunca trabalhei em governo, nunca vendi para governo, nunca comprei de governo. Então, a minha vida privada, hoje eu tenho 68 anos de idade, e toda a minha vida foi... Trabalho desde os 14 anos de idade, e toda a minha vida foi trabalhando na iniciativa privada. Portanto, eu não tenho, não tenho, não tinha nenhum interesse pessoal, a não ser o projeto político de transformar o Brasil, alternar o poder no Brasil e derrotar o PT. Esse era o meu projeto. E onde houve a cisão aí? Qual foi o motivo da sua cisão com o Flávio e com a família Bolsonaro? Não, não houve cisão também não, mas eu vou lhe contar essa história. Quando terminou a campanha, ele se elegeu no segundo turno, e no domingo, quando foi na segunda-feira, após o segundo turno, o Gustavo Bebiano me telefonou, me perguntando se eu estaria de acordo que o presidente fizesse a primeira reunião ministerial na minha casa, porque ele já vinha fazendo conversas, enfim, toda a campanha aconteceu aqui. E eu disse que não tinha problema nenhum. Ele veio para cá, ele acompanhado do Morão, do Péu do Guedes, do Flávio Bolsonaro, do secreto de gabinete do Flávio Bolsonaro, do deputado Juliano Lembro, do Gustavo e do Nix e eu. Fizemos uma reunião aqui na minha residência o dia inteiro. Chegou aqui às nove da manhã, saiu daqui às cinco da tarde. Esse foi o último dia em que eu estive, em que eu falei com o presidente Bolsonaro. Nunca mais estive com ele. Nem para posse fui convidado. Então, as minhas relações com ele terminaram naquele dia. Pois bem. Eu quero lhe dizer o seguinte, com relação a essa questão do Senado, durante a campanha, lá em junho, o partido, o PSL, não tinha quadros. E era preciso compor uma chapa para apresentar na convenção. Obviamente que, além do presidente, nos estados tinha candidatos a governador. Por acaso, o PSL não teve candidato a governador aqui no Rio de Janeiro. e o Flávio Bolsonaro acabou apoiando o governador Witzel. Mas um dia eu estava na minha casa e o senador Flávio Bolsonaro, o então deputado estadual, me telefonou me perguntando se eu aceitaria ser o suplente dele na chapa do Senado. Eu nunca tinha pedido absolutamente nada. Ele não estava na minha agenda, não estava na minha pauta. Eu estava ali tão somente para ajudar. Acontece que, quando ele me legou, a convenção ia ocorrer no dia seguinte. Eu disse, claro, Flávio, com o maior prazer, com muita honra. Vou fazer parte da sua chapa, sim, até porque você é uma pessoa muito jovem e eu acho que posso servir de conselheiro para você no seu trabalho no Senado. Então, fico muito honrado com esse convite. E está aceito o convite. Bom, então, também é para recolocar essa questão no tempo. Eu nunca pedi absolutamente nada à família Bolsonaro, muito menos o cargo que eu ocupo hoje de primeiro suplente do Senado dele, da vaga dele. Pois bem, terminou a campanha, eles foram cuidar da vida deles lá no governo e eu fui cuidar da minha, do meu trabalho, da minha vida pessoal, vida que segue. Quando chegou em fevereiro, eu percebi que o meu amigo Gustavo Bebendo estava sendo fritado do governo. O Gustavo era uma pessoa da Atena, assim, de qualidades humanas muito parecidas com a do nosso Moechat. Um sujeito, assim, desambicioso, sem vontade, sem nenhuma ambição de poder. Sujeito, assim, ele estava ali porque ele acreditava que o capitão era um mito. Coisa que eu nunca acreditei, dica-se passagem, mas enfim. Mas ele tinha uma empatia pessoal. Eu tenho certeza que se o Gustavo estivesse em Juiz de Fora, naquele momento da facada, ele teria entrado na frente do capitão para tomar aquela facada para salvar o capitão. Então, ele tinha esse grau de comprometimento. O Gustavo Bebendo foi talvez... Mas, Paulo, se você não acreditava que o Bolsonaro era um mito, por que você embarcou na barca dele? Não, eu embarquei na barca dele porque eu, como já lhe disse anteriormente no início dessa entrevista, eu embarquei porque, primeiro, não tinha outro candidato que eu achava que pudesse... Porque você queria derrubar o PT. Não, porque eu achava que era importante haver uma alternância no Brasil, no poder. O PT já ia para 16 anos. E aí eu disse, olha, eu acho que só tem esse cara aí para a gente embarcar. Como o meu amigo Gustavo Bebendo me convidou, me apresentou o capitão e, obviamente, eu tive, no primeiro momento, simpatia por aquele projeto, embarquei. Eu fui um apoiador daquele projeto. Então, voltando aqui para o caso do Bebendo, o Bebendo, pela figura que ele era, bastava o presidente ter chamado o Bebendo num canto e ter dito a ele, Bebendo, não dá mais para você, meu filho não quer mais que você seja ministro, vá embora. O Bebendo teria ido embora, na boa, sem tranquilamente, sem problema nenhum. Mas o presidente Bolsonaro não se satisfez em demitir a pessoa que mais ajudou ele na campanha. Eu sinto mais leal a ele na campanha, Gustavo Bebendo. Ele não se satisfez apenas em demití-lo. Ele queria destruir a reputação do Gustavo Bebendo. E aí, realmente, isso deixou marcas profundas no Gustavo e no Bebendo. Ele conviveu com essa melancolia durante muito tempo. Você acha que ele morreu por causa disso? Datena, você sabe que, por acaso, eu sou um cardiopata. Eu já tive alguns problemas no coração e, por conta disso, eu tenho muitos amigos cardiologistas e os meus amigos cardiologistas me dizem o seguinte, o que mata não é trabalho, não. O que mata é tristeza. então, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho absoluta certeza que o Gustavo Bebendo morreu de melancolia, de tristeza e de decepção. Enfim, quando aconteceu a morte do Gustavo Bebendo, ele já, na condição de pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, ele iria disputar essa eleição pelo PSDB. Ele já tinha vindo para o PSDB a convite do João Dória. E aí, numa tarde, eu almocei com ele no restaurante aqui em Panema. Na sequência, ele subiu para a serra, teve uma dor no peito, não resistiu, caiu no banheiro, deu com a cara na pia, ficou ensanguentado, ele estava sozinho com o filho dele no sítio, ele era um jeito pesadão, lutador de jiu-jitsu, atleta, tinha 53 anos de idade, morreu ali, coitado, sem nenhuma chance de socorro. Pois bem, com a morte dele e com o episódio da demissão do ministro Moro, eu sinceramente achei que era a hora de revelar os fatos que eu presenciei, que eu testemunhei lá em dezembro de 2018. E o resto, Datena, você conhece porque foi publicado na Folha de São Paulo numa entrevista. O senhor denunciou a Polícia Federal ontem incluem esses fatos e mais alguma coisa ou não? Não, ontem eu já dei três depoimentos a respeito dessa entrevista, desses fatos que eu narrei. A primeira depoimento foi na Polícia Federal que apura justamente isso, o vazamento dessa operação policial da Polícia Federal chamado Furna da Onça, que foi o fato que eu narrei na entrevista para a jornalista Mônica Bergam. Lá, para um delegado da Polícia Federal, eu dei um depoimento. Depois eu fui ao Ministério Público no dia seguinte, prestei um segundo depoimento sobre o mesmo tema. E ontem eu fui à Polícia Federal pela segunda vez, num terceiro depoimento, onde eu falei para um outro delegado que veio, dois delegados que vieram de Brasília, colher o meu depoimento para saber se o caso em que eu narrei na entrevista à jornalista Mônica Bergam, tem relação com o fato apontado pelo ministro Moro, que é o da interferência do presidente na Polícia Federal. E, nos três depoimentos, eu fui aconselhado, pedido, solicitado, e até, de uma certa maneira, enfim, dito a mim com toda a veemência, de que aqueles depoimentos eram depoimentos sigilosos e que o sigilo dos meus depoimentos serviriam para que as investigações corressem da melhor maneira possível. Como eu sou o maior interessado que essas investigações cheguem a bom termo, eu preferi abrir mão de ficar com qualquer cópia dos meus depoimentos nas três ocasiões em que eu o depus, justamente para que amanhã, num eventual vazamento, eu não recaia sobre mim a suspeita de que eu estivesse vazando esse documento do meu depoimento. Então, eu, infelizmente, não posso lhe adiantar nada porque os processos caminham, os inquéritos estão em sigilo, sigilo esse decretado pelo ministro Mas há mais fatos novos do que aqueles revelados lá atrás, também na entrevista para a Mônica Bergamo e dos depoimentos anteriores, há mais fatos graves que podem se apresentar contra o presidente Bolsonaro e o Flávio especificamente? Datena, eu levei, eu fui depor na Polícia Federal e lá eu detalhei com data, hora, local, pessoas, os termos como os diálogos aconteceram, enfim, documentos, enfim, elementos, enfim, eu dei todas as condições para que as autoridades agora investiguem o caso, então, agora, eu ontem dei uma entrevista lá, saindo da Superintendência da Polícia Federal, onde eu disse, vou repetir agora aqui no seu programa, que para mim essa missão terminou ontem, eu não quero ficar batendo lata nisso não, esse caso já me trouxe muito sofrimento pessoal e para a minha família também, eu não... O senhor está com medo? Não, medo eu não estou porque esse sentimento eu não tenho na minha vida, sobretudo na altura da minha vida, entendeu? Acho que Datena, acho que você é um homem que conhece isso bem, depois de uma certa idade, a gente já não tem mais medo de nada, aliás, eu me lembro muito de uma frase maravilhosa que eu anotei e guardo para sempre do ex-vice-presidente Zé Alencar, quando ele estava entrando pela última vez de um cílio libanês para se operar daquele câncer, logo na sequência ele morreu e uma repórter perguntou para ele presidente, o senhor tem medo da morte? E ele respondeu para ela não, minha filha, eu tenho medo da desonra. Então, Datena, eu vou parodiar o vice-presidente, eu não tenho nenhum medo da morte, eu tenho medo da desonra. Desonra por quê? Porque o Flávio já está dizendo que o senhor nunca teve emprego, que o senhor sempre foi lobista ou coisa parecida, ele já reagiu a essas colocações que o senhor pode ter feito lá na Polícia Federal e outras colocações. O Flávio já disse isso. Isso seria a desonra que o senhor fala ou não? De que forma o senhor foi apresentado à família Bolsonaro, se o senhor teve ligações com o ex-presidente da CBF, isso tudo o Flávio falou, isso tudo faria parte dessa desonra que o senhor está dizendo? Não, não, o senhor não entende, o Datena, talvez você não tenha entendido bem, quando eu digo o que o vice-presidente falou, é o seguinte, por exemplo, eu prezo muito a minha vida pessoal, a minha ética, os exemplos que eu dou para os meus filhos diariamente, então, o que eu acho que um homem deve temer justamente é isso, é você não se desviar na vida, na sua forma correta de conduzir, para não cair em uma eventual desonra. sobre essas críticas que o, esse vídeo que o senador Flávio Bolsonaro ontem fez e a que você se refere agora, dizendo que eu sou lobista, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou canalha, que eu sou isso, enfim, isso, Odatena, desculpa, eu não vou nem responder ao senador Flávio Bolsonaro, ele é um rapaz, é um garoto, ele não conhece a vida ainda, ele não me conhece, porque se ele me conhecesse um pouquinho, ele ia saber quem eu sou verdadeiramente, eu sou um empresário, eu já trabalhei em grandes empresas, eu empreguei muita gente, eu estou numa fase da minha vida que, arrumada, eu não precisava de absolutamente me meter nessa, nessa confusão que eu acabei emitindo, mas eu precisava dizer a verdade, e agora cabe às autoridades apurarem, e se, no final da investigação, ficar aprovado materialmente o que eu falei, ele vai ter que pagar, como senador da República, e a minha situação é essa, é de absoluta tranquilidade, eu não vou responder aos bolsominios, ou da Atena, eu não vou pegar pilha nessa história, não. Entendi, mas os fatos que o senhor teria narrado à Polícia Federal, envolvem fatos graves, que possam, inclusive, ameaçar o mandato, até medidas judiciais contra o Flávio Bolsonaro, e o presidente da República são fatos mais graves ou fatos que corroboram com o que o Moro já disse, ou coisa parecida. Tem fatos novos aí. Você leu a entrevista da Folha? Não, não li, não li, não tive a oportunidade de ler. É uma pena, porque se você tivesse lido a entrevista da Folha, você, enfim, estaria, enfim, convicto de que os fatos que eu narrei ali são graves, obviamente que são graves. Se não fossem graves, eu não teria me exposto no nível que eu me expus pessoalmente para, enfim, Quais são mais graves? O referente ao Queiroz, por exemplo? Daterno, eu vou apenas comentar uma parte da minha entrevista, que é pública, então, portanto, eu não estou cometendo nenhuma, nenhuma, enfim, nenhum vazamento de informação, de depoimento, mas, enfim, eu narrei que, entre outras coisas, o senador Flávio Bolsonaro, junto com o assessor dele, escreveu para mim e para um outro advogado que eu tinha convocado para atender o Flávio Bolsonaro, de que eles foram alertados da operação Furna da Onça, antes da operação acontecer, e que essa operação iria alcançar o assessor dele, Queiroz, e a filha dele, e que eles deveriam demitir, não só o Queiroz, como a filha, antes do resultado do segundo turno, para que isso não pudesse causar nenhum tipo de, enfim, embaraço ou perda para a campanha do presidente Bolsonaro. Agora, dá uma entrevista, dá uma entrevista ao jornal com uma folha e explicitar boa parte daquilo que já foi dito e o senhor diz que não significa vazamento, significa que o que, eu insisto na pergunta, que o que o senhor disse ontem à Polícia Federal, há mais fatos que o senhor não pode revelar e que são talvez mais agressivos ao senhor Flávio Bolsonaro e ao senhor presidente da República ou não? É apenas uma repetição dos fatos que o senhor já disse publicamente. Tatiana, eu infelizmente vou me permitir não lhe responder essa pergunta, porque se eu estivesse lhe afirmando qualquer coisa a respeito da sua pergunta, eu estaria... Mas não respondendo, o senhor já está respondendo, que deve ter fatos lá que o senhor não disse à imprensa e esses fatos devem ser graves e é por isso que o senhor está preocupado quando esses fatos vierem à tona. Se o senhor diz que o Bolsonaro interfere da Polícia Federal, ele deve ser informado desses fatos da sua opinião e há fatos graves lá que colocam em risco a sua reputação, como o senhor disse, ou colocam em risco a sua família que já teve grandes problemas? Datera, primeiro eu quero corrigi-lo se você me permitir. Eu não acusei ninguém. Eu não acusei ninguém. Eu não acusei o presidente Bolsonaro, eu não acusei o Flávio Bolsonaro, eu apenas, tão somente, narrei fatos que eu presenciei. Sei, mas esses fatos podem virar uma acusação contra o presidente e contra o Flávio? Com certeza. Então o senhor acusou. Não, eu não acusei. Não, mas se os fatos apontam... Quem vai acusar é o Ministério Público, não sou eu. Mas são fatos que a gente não conhece ainda. Eu não sei, Datera, eu vou ficar por aqui em relação a essa sua pergunta justamente para não descumprir uma decisão judicial. Eu, enfim, em relação a esse tema, o que eu posso lhe comentar é isso que eu já lhe comentei. O que eu entendi é que o que o senhor podia falar, o senhor já falou. Falei em juízo. Falei em juízo? Não, desculpa, falei no inquérito. Não, não. O que o senhor podia falar publicamente, o senhor já falou. Na entrevista, o senhor já falou. Com detalhes na entrevista. É, então eu quero crer que há fatos lá que a gente não conheça e que esses fatos podem ser fatos mais graves do que aqueles que o senhor já falou. Não é verdade? Agora, o Flávio chegou a dizer que o senhor está querendo o cargo dele. Isso é verdade ou não? Datera, enfim, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu já falei outro dia numa entrevista e eu vou repetir aqui no seu programa. Se o senador Flávio Bolsonaro, que eu acho pessoalmente que já não tem mais condições de representar o importante Estado do Rio de Janeiro no Senado Federal por conta de todas essas acusações, dessas investigações, afinal de contas, não é que ele está, enfim, com uma imagem, enfim, ilibada. Nesse momento, ele está no meio de uma confusão. Eu acho que ele não tem mais condição de representar o Estado do Rio de Janeiro ali no Senado. Então, eu disse numa outra ocasião e vou repetir aqui para você me ouvir com todas as letras, o seguinte, se o senador Flávio Bolsonaro renunciar ao mandato dele agora, no meio dessa apuração, eu renuncio no dia seguinte o meu. E se ele perder o cargo, o senhor vai para o cargo dele? Datena, se ele deixar de ser senador, como eu sou primeiro suplente, óbvio que eu vou assumir o mandato dele, sem dúvida nenhuma. Agora, eu estou dizendo o seguinte, como eu estou sendo acusado de estar fazendo, relatando o que eu testemunhei por conta de querer o cargo dele, eu estou querendo lhe dizer aqui o seguinte, se ele renunciar agora, eu renuncio no dia seguinte, até para dar resposta a quem me acusa disso. olha, naquele envelope que o senhor levou à Polícia Federal, estava lá a frase conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que quer dizer isso? Repetir aqui o tempo inteiro. Enfim, Federal, são fatos que a gente não conhece, com o seu telefone celular? eu, eu, da minha lição, testemunhando fatos que eu preso, prints do meu celular, que estão lá, relacionados, exceção, na próxima quinta-feira, amanhã, ao que versa o meu depoimento. Sim, pode botar, pode botar. Deixa eu ver o áudio do Flávio. Não, é o que eu falei com o seu produtor, que eu ia ter um compromisso com a gentileza. Não, não, eu queria que o senhor viste o áudio. A questão que ele está é me atacar. Mais um, ficar me acusando de coisas que eu não fiz. Esse é um dos trechos do áudio. O que você tem? Um rapaz que me chama de canalha sem me conhecer a mim, primeiro. Segundo, preocupação de conhecer um pouquinho esses bolsominions, esses garotos, todos reis da bravata. Que news. Mas está aqui uma informação de que o senhor comprou um apartamento de leilão que era do Marim, da CBF. É isso mesmo ou não? Do Marim, da CBF. Eu? É. Não, não. É dessas informações que surgem. Olha, o que surgem... O senhor não comprou. É uma mentira, isso aí é... É. Por tudo aquilo que o senhor falou, empurado pela Polícia Federal, o senhor judicial de enfrentar problema criminal... Eu tinha que fazer. Agora, cada autoridade... Muito obrigado. E olha, o dia que você precisar de mim para com o nosso saudoso amigo Boechat, tá bom? É uma das minhas... Obrigado a você, da Atena. Valeu. Abraço grande. E...